Mas e essa paixão, como é que ela foi se tornando um negócio? Você gostava, chegou, bom, vamos fazer a evolução. Gostava de carro, tudo bem, tudo bom, curtiu os carros do teu pai e tal. Momento de 18 anos, você começou a falar assim, pô, agora é um negócio legal, tenho minhas paixãozinhas aí, mas nem sempre dá para, ou dá para comprar o carro, ou dá para comprar o carro que quer, então é um negócio que você tem que se adequar. Ah, então, a primeira experiência é o Gol 1.6, não um Gol 1.2, injeção monoponto, é uma escola aquele carro lá para quem quer começar, eu acho, porque não quebra fácil, quando quebra você arruma com um alicate lá, qualquer coisa, um chiclete, e acabou a gasolina, você mija no tanque lá, vai embora. Assopra o vento e vai, o negócio funciona. Então é tudo muito simples nele, né? E assim, eu sempre fui muito referência de quem me conhecia, indicação de muitas pessoas para, ó, você quer comprar o carro, procura o Rafael, fulano lá, pega o telefone, eu já recebi. Ainda é informal. Informal, é, eu recebi a ligação de gente que eu nem conhecia. É aquela recomendação de graça, né? De graça, exatamente. Você vai lá, fica atendendo, recomenda. Cara, eu fazia uma consultoria de graça, ia visitar carro às vezes, porque eu falava, você pode ir comigo? Eu posso, tal. Que era meio prazeroso, né? Então, é, você vai com toda a vontade ali no momento, tal. Aí, pô, começou a, pô, carro mais complexo, a BMW, Audi, Mercedes, Volvo. E eu falei, cara, conhecimento aí que dá pra utilizar de alguma forma, né? Aí, eu até fiz uma página, eu nem lembro o nome agora, acho que era R-Shift no Instagram, mas não virou nada, não virou negócio, não virou nada, então, enfim. Aí, depois, ficou lá abandonado, tal, e eu segui minha vida, trabalhando normalmente, né? Em outras áreas. E até que eu fiz, na pandemia, eu tava conversando com a minha esposa de madrugada, era uma hora da manhã, mais ou menos, eu falei, caramba, eu queria fazer um negócio, assim, que eu goste e, não é que eu queira ser referência, mas eu quero ser conhecido por isso, sabe? Ah, pô, o Rafael, ele é legal porque ele me ajuda a comprar o carro, ele entende de carro, ele pode me ajudar, ele pode, enfim, fazer o que eu preciso quando o assunto é carro. Foi uma mudança na pandemia, então. Na pandemia, é. Aí, eu fiz a página, Resto de Pobre, do nada, de madrugada, criei um Instagram lá. E aí, veio o... Cara, veio assim, eu pensei, né, Resto de Pobre, eu pensei, puta... Você já assistiu o Resto de Rio? Já, já vi, é. Aí, eu falei, tem o Resto de Pobre também, eu já assisti, eu confesso. É, achei uma lacuna e fui, falei, vou criar o Resto de Pobre e vou colocar carros até 10 mil reais só nessa bagaça. É, começou assim, né? Na que eu comecei assim. Eu lembro que, acho que quando eu comecei a te seguir, foi por isso, porque eu estava procurando um carro barato, e aí, eu comecei a seguir, você, acho que você me seguiu o APC, não sei como é que foi, e aí, eu comecei a te seguir, porque eu falei, puta, eu preciso de um carro barato, esse cara sabe o que ele vai recomendar. E estava lá, ficava até 9 mil, 999. É, ficava. Aí, mostravam os carros. Era um negócio, não podia passar dos 10 mil. Não podia passar dos 10 mil. Legal. Aí, ficou nessa aí, durante um bom tempo. Só que, assim, eu abri caixinha de pergunta. Aí, quando eu abri a caixinha de pergunta, aí, o cara me perguntava alguma coisa, eu dava uma puta explicação para o cara. Fala, pô, explicava tudo. Falei, caramba. Aí, tinha cara lá, meu, o que é isso, cara? Como é que você explica? Como é que você sabe isso, tal? E, meu, faz mais caixinha. Todo mundo pedindo, faz mais caixinha, mais caixinha, mais caixinha. Eu comecei a fazer caixinha de pergunta quase todo dia. Você faz quase todo dia. É, que eu posso, eu faço caixinha. Então, aí, o negócio começou a ir para o outro lado. Eu falei, caramba, está acontecendo o que eu queria, assim, eu ter meio que programado isso. Ah, isso aí, uns seis meses, eu acho. Engraçado que a página, quando eu fiz, né? Foi o melhor momento para você fazer, né? Foi, foi. Porque na pandemia, as pessoas estavam procurando esse tipo de informação que chegasse a elas. E, assim, eu fiz a página e coloquei lá uns três, quatro anúncios de carro. Quando eu vi lá no... Em poucas horas, eu fiz isso umas duas horas da manhã. Eu acho que era umas três e meia, tinha uns 20 seguidores. Eu falei, nossa, 20 seguidores? Eu fiquei espantado, né? Porque eu... Como assim, né? Aí, no outro dia, tinha 115, 120. Quem estava no meio? O André. Ele estava no meio. Caramba, o André do APC seguiu aqui. Pô, que legal, cara. Aí, bom, continua. E quando eu fiquei lá, eu ficava olhando e falava assim, caramba, não tinha pensado que esse carro custava isso? Aí, ia lá e pesquisava o carro. É, então, tinha um filtro bem interessante, pra pegar coisa legal e muito barata, né? É. E, assim, aí comecei a... Aí, a postagem, ela parou de ser só anúncio de carro, né? E passou a ser também conteúdo informativo. E... Ah, e lembrando também, nos anúncios de carro, eu colocava uma baita descrição. Eu contava a história do carro, concepção de motor, tal, assim o quê. É, muito complexo. É. E aí, as pessoas começaram a me procurar. Meu, eu tô precisando de um carro tal pra avaliar e tal. Você faz isso? Eu falei... Aí, eu segurei a branca e falei, lógico, eu faço. Ah, aço, lógico. Faço. Aí, tanto é que no segundo, terceiro, eu comecei a criar um método, um script. Tanto é que eu já treinei algumas pessoas lá no Rio de Janeiro. Hoje mesmo, uma pessoa lá em São Luís do Maranhão, no Rio Grande do Sul. Então, eu criei um método, tal, pra gente ficar bem seguro, pra fazer uma pré-compra de qualidade num carro. E, mesmo que você não tenha o conhecimento, você utilizar as melhores ferramentas pra você comprar um carro da forma que você deseja realmente, né? Então, eu criei tudo isso nesse meio tempo aí. Fiquei elaborando algumas ideias lá e foi legal pra caramba. Tanto é que eu tenho clientes que são recorrentes. Hoje mesmo, eu tava atendendo um cara que ele é colecionador aqui de São Paulo. E é o terceiro carro que ele compra comigo e eu que cuido de tudo. Que legal. Então, assim, a gente não faz só aquela avaliação de, ah, vamos colocar no elevador e tudo mais. Mas, ah, vamos... Não, a gente administra a compra do carro das pessoas. Ah, você quer comprar um carro antigo? Você deixa comigo que eu compro. Qual que é o orçamento? A gente senta... E se precisar, ainda faz, leva pra fazer a manutenção. E a gente leva pra fazer a manutenção também. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. A gente faz tudo. Então, eu tenho muitos projetos assim já. Na oficina lá agora, vai chegar mais um amanhã. Uma Toyota Prado, ano 2009. Então, amanhã eu vou pegar ela pra... Um tanque de guerra. Exatamente. Pra fazer uma revisão, pra entregar pra um cliente lá do Rio de Janeiro. A gente vende pacote de pesquisa. Fazemos a pré-compra também. Fazemos a finalização de compra, pagamento e tudo mais. E se o carro precisar de manutenção com as coisas que nós já apontamos na pré-compra, a gente também faz. Tá? Então, a gente consegue pegar todas as fases de uma compra de um carro. Então, a gente vai pegar todas as fases de uma compra de um carro.